Aproveitei a briga de ontem Eu bebi, derreti, cantei, dancei, mas diz eu me esqueci Amigo, a casa caiu, o trem desmoronou, a chave esquentou e o peito com a dor De ontem ter saído e ela descobriu tudo Quando eu passei o cartão na boate, segunda via do cartão por mensagem Pra ela apareceu e foi aí que o trem fedeu Aproveitei a brigada e ontem falei vou sair preciso me acalmar Encontrei com os amigos, cheguei, fui falando tô solteiro e vou pôr pra quebrar Não preocupa com grana, só seja bacana, só traz essas mulher pra mim Eu bebi, derreti, eu cantei, dancei, mas diz eu me esqueci Amigo, a casa caiu, o trem desmoronou, a chave esquentou e o peito com a dor De ontem ter saído e ela descobriu tudo Quando eu passei o cartão na boate, segunda via do cartão por mensagem Pra ela apareceu e foi aí que o trem fedeu Amigo, a casa caiu, o trem desmoronou, a chave esquentou e o peito com a dor De ontem ter saído e ela descobriu tudo Quando eu passei o cartão na boate, segunda via do cartão por mensagem Pra ela apareceu e foi aí que o trem fedeu A casa caiu, o trem desmoronou, o trem desmoronou, valeu, valeu